Oi gente, tudo bem? Eu tava muito ansiosa pra falar pra vocês um pouquinho sobre esses três perfumes que chegaram aqui pra mim. Eu não vi que tinha lançado, minha seguidora veio e me mandou no Instagram, depois veio outro e me mandou no Instagram. Pra quem não me segue, é arrobando uma serva oficial e o pessoal querendo saber o que eu achava. Eu nem sabia que tinha lançado. Quando eu vi o lançamento, eu falei, cara, eu vou esperar passar o carnaval e vou comprar. Gente, chegou aqui pra mim a caixinha com os três lançamentos um pouquinho antes do carnaval e eu comecei já a usar direto. Então já tenho minha opinião formada sobre eles pra vocês. Gente, lá na loja Formando Nuvens foi lançado a linha Picolé. Eu achei incrível a ideia deles. É perfeito pro calor, mas no frio também é sensacional. Hoje, inclusive, tá friozinho aqui em Teresópolis e tá exalando bastante aqui na minha pele. Uma delícia. Vamos falar um pouquinho deles. Eles lançaram Picolé de manga. Lembrando que essa loja vende somente no Shopee, é uma loja bem em conta. Os perfumes são gigantes, vende 120ml e tem uma variedade enorme de body splash que fixa muito na pele. Eles lançaram Picolé de maracujá, Picolé de manga e Picolé de abacaxi. Assim que eu olhei e falei, cara, com certeza o meu preferido vai ser o Picolé de manga. Vocês sabem que eu amo o perfume de manga que eles têm lá, né? Que eles tinham, acho que saiu de linha. Enfim, eles lançaram esses três Picolés e assim, eu estou torcendo para que lancem mais perfumes na linha Picolé porque eu amei, amei, amei. Eu de cara experimentei o Picolé de manga que eu achei que fosse ser igualzinho ao de manga. Eles tinham um de manga rosa. E ainda tem na versão splash, na versão perfume não tem mais, não é isso? Às vezes confunde com a minha cabeça. Dá uma olhadinha lá, gente. Só que não é igual. Eles conseguiram deixar o perfume ainda mais gostoso. Gente, pense num cheiro suculento, zero artificial. O cheiro dele, assim que você borrifa, você nem precisa ver uma manga aqui, né? Tem uma manga desenhada aqui na frente. Mas, olha, que borrifa do macio. Ai, desculpa. Mas a minha boca saliva. Você sente de cara um azedinho muito bom. Muito gostoso. Que eu não sei se é limão siciliano, talvez um toquezinho de laranja, tangerina. Não sei. É uma coisa, um mix cítrico na saída que te faz salivar. E de cara, assim, ele já começa a se transformar. Ai, num cheiro muito gostoso de manga. Gente, é o cheiro de manga mais gostoso que eu já senti, assim. Em perfume, desculpa que eu estou salivando porque eu gosto muito de manga. Gente, que cheiro gostoso. Não é enjoativo, não é aquele cheiro ruim de você ficar sentindo direto. É um cheiro que você sente de manhã até de noite, não enjoa. Que delícia, que suculento. Perfeito, 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 perfeito. Não só para o verão, mas para qualquer época do ano. O de manga. E ele é diferente do manga rosa. O manga rosa também é incrível. Numa, qual dos dois você acha mais gostoso? Não sei, não me faça pergunta. Porque as duas são muito bons, muito bons. Esse mix cítrico na saída do manga rosa não existe. O manga rosa é só manga rosa. Esse aqui tem um mix cítrico e depois ele vai ficando adocicado junto com a manga. Você pensa numa manga bem madura. Gente, ao mesmo tempo ele traz um frescor por conta desse mix cítrico que está envolvendo a manga. Perfeito. Mas é muito perfeito. Muito perfeito. Mas eu já sabia que eu ia gostar, né? Já tinha certeza. Foi o primeiro que eu testei. E aí eles lançaram também o de maracujá. O de maracujá eu pensei assim, ah, não vai ser nenhuma novidade. Inclusive foi o que eu testei por último. Por quê? Porque eles têm mousse de maracujá, eles têm maracujá com chocolate. Só esses dois, né? Ou tem maracujá com mais alguma coisa? Acho que só esses dois. Eu amo o de maracujá com chocolate. Me lembra muito aquelas tortas que vêm de empadaria. Aí já vou salivar de novo. O de maracujá com chocolate. Gente, o de maracujá com chocolate é sensacional. Só tem na versão splash, mas os splashes deles são muito concentrados. Parece perfume, sabe? Muito bom. Tem o de maracujá puro, que é o de mousse de maracujá. Que parece realmente mosquito. Parece realmente um suco de maracujá, sabe? Aí eu falei, cara, deve ser nada demais. Deixei por último, gente. Meu favorito. Cara, hum. Mas eu tô salivando de novo. Ele também tem esse mix meio cítrico na saída. Mais diferente do de manga, que vem o mix cítrico e vai se transformando na manga adocicada. Esse aqui você sente o maracujá desde a saída. Junto com essa mistura cítrica, que eu não sei porquê, mas é sensacional demais. Muito bom. Muito bom. É um cheiro realmente refrescante. Gente, sensacional. Sensacional. O maracujá com certeza é o protagonista. Espera aí que meu celular tá tocando. Vamos lá, gente. Continuando. Era meu pai que tava ligando e não podia não atender. Perfeito. Com certeza é o meu favorito. Com certeza. Meu favorito. Eu fico pensando como é que conseguem fazer três tipos de perfume com maracujá sendo protagonista. E totalmente diferente um do outro. O de maracujá, mousse de maracujá, parece suco de maracujá. Já tomou suco de maracujá. Parece. O maracujá com chocolate, ele traz cremosidade e ele é meio melado, sabe? Berlim e Veneza que tão fazendo esse barulho lá fora. Ele é meio melado, sabe? Então, ele puxa mais pro gourmand, assim, de sobremesa. Por isso que eu falo que lembra uma torta de chocolate mesmo com maracujá. Esperar a moto passar. Nesse quarto dos perfumes o barulho vem mais, né? É mais acentuado porque fica mais perto da rua. E esse aqui de picolé de maracujá, gente... Cara, é muito gostoso. Com certeza é o meu favorito. Com certeza. Não imaginei que eu fosse falar isso. Porque eu achei que ele fosse ser um repeteco, uma coisa parecida com os outros e não é. Se você gosta de perfumes com cheiro de maracujá, vale a pena comprar os três. Embora eu acho que não tem os três na versão perfume, né? Mas tem na versão Splash, que é tão boa quanto o perfume. Claro que o perfume fixa mais, projeta mais, mais concentrado. Vem, né? Litrão, é gigante, é de vidro. Enfim, mas o Splash também é de muita qualidade. Essa marca é muito boa. Essa loja é maravilhosa. Enfim. Vale a pena ter o maracujá, mousse de maracujá, maracujá com chocolate e o picolé de maracujá. Sem dúvidas. Você não vai estar comprando três perfumes iguais. São completamente diferentes e muito maravilhosos. Nota mil. Nota mil, nota mil. Eu amei. Ó, deixa eu mostrar de pertinho. Ele é lindo. Lindo demais. E por último, o de abacaxi. Esse de abacaxi foi o que eu achei que eu fosse mais gostar, né? Luma, ele ficou por último? Ai, gente, é muito difícil colocar qual foi o mais gostoso. E o segundo lugar e o terceiro lugar, porque eu amo o de manga. Eu amei o de manga. O de abacaxi eu também amei. Eu só tô falando que o de maracujá foi em primeiro lugar, porque eu achei que eles conseguiram demais. Três fragrâncias com o maracujá sendo protagonista e completamente diferente, sabe? Então ele ficou em primeiro lugar, ele é muito delícia. Mas eu amei o de abacaxi também, eu amei o de manga também. Tá muito difícil colocar o bom em último lugar, porque dá a sensação de que você menos gostou. E não é verdade, eu praticamente gostei de todos igual, sabe? Mas fiquei muito surpresa com o de maracujá ter sido uma coisa diferente, porque eu achei que fosse ser repeteco, entendeu? E, gente, esse de abacaxi... Gente, todos eles têm uma saída meio com um mix cítrico. Eu queria muito falar pra vocês certinho quais são as frutas ali, sabe? Torandia, nananã, mas eu não sou perfumista. Mas é um mix cítrico muito gostoso. Porém, eu acho que o mix cítrico do abacaxi é mais suave. O abacaxi você sente mais evidente desde a primeira borrifada, sabe? Desde a saída, assim. Porém, você sente que tem um mix cítrico junto, mas mais sutil, sabe? Mas eu gostei muito também dele. Ele é muito refrescante também. Apesar de puxar pra esse abacaxi que a gente sente em bala de abacaxi, em pirulito de abacaxi, a gente sente esse cheiro, né? Mas eu acho que justamente essa combinação de cítrico que eles colocaram... Desculpa, gente. É muito difícil fazer um vídeo sentindo esses cheiros e a boca não encher de água. Desculpa. Essa combinação deixou todos eles realmente trazendo um frescor, sabe? Uma refrescância que combina com o verão. O que eu fiquei mais feliz, o que eu fiquei mais surpresa, é que eles fixam e projetam muito, muito, muito bem. Muita gente não entende o que é o perfume exalar, o perfume projetar, né? A pessoa logo fala, não fixa. Gente, não fixar não quer dizer... Não projetar não quer dizer que ele não fixe. Sabe um perfume que não fixa? É a Cosmoça da Natura. Ele não fixa, você borrifa, você cheira, não sente nada. Você tem que tomar um banho dele, esperar sair aquele cheiro de álcool pra você ver o que ficou sutilmente na pele, não é isso? Ele é um perfume que não fixa muito, quase nada. Agora, esses perfumes da Formando Nuvens, eles fixam, na minha opinião, esses novos, não somente eles, né? O Torta de Morango, o Colhendo Uva. Gente, eles fixam muito, o dia inteiro. Você nem precisa reaplicar. Agora, o que as pessoas querem dizer quando não fixa? Elas querem dizer que não exala, né? Vamos falar sobre a projeção, então, que é a mesma coisa de falar sobre o fato de exalar ou não. Projeta, não projeta? É a mesma coisa de você perguntar, exala, não exala? As pessoas sentem ou não sentem? É isso que as pessoas se importam, né? Se a pessoa faz assim, sente, ela não tá satisfeita. Ela quer que os outros sintam. Então, ela não tá feliz se o perfume fixa. Ela tá feliz se o perfume projeta, não é isso? Desculpa. Não vou conseguir não ficar, não salivar, desculpa. É, nem vou cheirar mais pra não ficar salivando tanto. Prometo. Gente, eles fixam o dia todo na minha pele. É aquele tipo de perfume que, à noite, quando você vai tomar banho pra dormir, você sente que tem um rastro dele ainda na pele. Hoje em dia, eu borrifo muito na pele e na roupa também. Porque eu sou o tipo de pessoa que toma o banho fervendo, quase não beba água, quase não hidrata a minha pele. E aí o perfume não fixa na minha pele, o problema é do perfume. Então, eu borrifo na roupa também pra ter uma noção. Gente, isso aqui só sai da roupa depois que você lavar a roupa. Fica exalando, perfuma o seu roupeiro de roupa suja. De tanto que exala. Muito top. E eles são perfumes que exalam na minha pele por umas 7 horas. Muito tempo. Na minha opinião, você passa, não precisa levar o perfume na bolsa pra reaplicar. Os perfumes da Formando Nuvens não precisa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Até os body splash não tem necessidade de ficar reaplicando. Os body splash exalam aí por umas 4 horas. Que eu acho de bom tamanho. Tem muito perfume caro. Inclusive, Viva La Juice, que eu tenho aqui na coleção, importado caro. Que ele exala 4 horas só. Ao mesmo tempo do splash da Formando Nuvens. Olha isso. Então, gente. Eu acho que a fixação e projeção dos perfumes em splash Formando Nuvens é nota mil. E esses perfumes aqui parece que eles estão mais bombas ainda, sabe? Teve um dia que eu apliquei os 3. Eu usei muito esses perfumes. Gente, eu tô mais ou menos uma semana sem gravar vídeo. Mas tô usando perfume. Eu sou apaixonada. Passou carnaval. Fez calor. Aí fez frio. Fez um monte de tempo diferente. Eu aproveitei pra usar e abusar. Teve um dia que eu borrifei os 3 juntos, gente. Ficou um cheiro sensacional. Vou dar a ideia pra eles de misturar os 3 e lançar picolé de salada de fruta. Porque ficou muito bom os 3 juntos, gente. Muito apaixonada. Fixação nota mil. Fixou aí mais de 8 horas. Projetou muito tempo também. Então, gente. Nota mil. Tanto na fixação, projeção, na criatividade e nas fragrâncias. Que a gente acha que é mesmo e isso não é. Ah, o de abacaxi. O de abacaxi eles têm. Delícia de abacaxi. Abacaxi com coco e abacaxi com chocolate. Não. Eles têm abacaxi com chocolate? Gente, minha cabeça tá dando um chute aqui. É porque é muita fragrância pra eu decorar. Mas eles têm também abacaxi com outras coisas lá. Com chocolate. Acho que não tem não. Tô doida. Eles têm abacaxi com coco e abacaxi normal. E esse aqui tá totalmente diferente do abacaxi com coco e do abacaxi normal. Tá? Delícia de abacaxi. Desculpa. Falei que nem é salivar, mas tô salivando. É... Vale muito a pena. Sério, vale a pena comprar os três de abacaxi se você gosta de abacaxi. Porque eles são bem diferentes. Gente, nota mil. Eu amei. Usei, abusei, aprovei. Super indico pra vocês irem lá na loja comprar. Porque vale muito a pena. E agora eu preciso falar de um outro rapidinho. Ontem eu fiz uma torta de carne. Tipo um quibe de forno. Só que eu botei várias outras coisas. Então ficou tipo uma torta de carne. E aí eu cortei um pedacinho. E a gente foi levar numa vizinha nossa. Que é uma vizinha bem distrante. Não é a vizinha próxima. Mas que mora aqui em Teresópolis. E antes de sair eu dei duas borrifadas do banho de espuma. Da Formando Nuvens também. Que vocês sabem que é o meu preferido da linha banho, gente. O carro ficou tudo perfumado. Meu casaco tá com cheiro até agora. Exalando meu guarda-roupa. Duas borrifadas. Nota mil pro banho de espuma. Pra quem acha que lá no Formando Nuvens só tem perfume doce. Ou perfume frutado. Não tem a linha banho. Banho de espuma. Banho de chuva. E banho de chuveiro. São três com cheiro de banho tomado. Com cheiro floral. Aquático. Fresco. Sabe? Pra usar aí no dia a dia. Cheiro de gente cheirosa. Cheiro de gente rica. Então tem muita opção lá. Além dos body splash. Que também tem uma variedade enorme. Dá uma passada lá na loja. Vale muito a pena. Lá no Shopee. Vou deixar passando aqui na tela o nome da loja. Que é Formando Nuvens. E no box de informações. Basta clicar no link. Que vocês caem direto na loja do Shopee. Vale muito a pena. Muita variedade de coisas muito gostosas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.